Em meio à crise que se instala no Brasil, alguns industriais encontram motivos para comemorar e seguem em frente. O empresário Ater Cristofoli comemorou com a família a homenagem que recebeu da FIEP. No dia 21 de maio, ele ganhou a medalha de mérito industrial 2015 em Maringá, região noroeste do Paraná. Eu recebo a homenagem com alegria, eu acredito que é fruto do nosso trabalho com a Fundação EduSérie e Observatório, não só como industrial. Ater fundou e está à frente de indústrias que são referência em tecnologia e inovação na área da saúde. Criou a Fundação EduSérie para incubar empresas e preside o Observatório Social do Brasil que monitora a aplicação dos recursos públicos. Eu acredito que está na hora da gente se juntar mais e cobrar do poder público mais efetividade na gestão pública, porque isso está interferindo diretamente nas nossas indústrias. O empresário Marcos Mauro Pena de Araújo Moreira recebeu a homenagem póstuma com o título de benemérito da indústria. Mineiro se mudou para o Paraná e fundou a Urbaça Construtora e Urbanizadora Limitada. Marcos faleceu em abril de 2014. A FIEP hoje, nesta oportunidade, reconhece o trabalho de um trabalhador incansável do setor da construção civil, um homem que lutou pelo desenvolvimento não só de sua empresa, mas de toda a comunidade onde ele estava inserido. As homenagens fazem parte da Semana da Indústria promovida pela FIEP, que encerra em Curitiba no dia 25, data oficial do Dia da Indústria. É uma maneira de que a gente esteja percorrendo o Paraná, mostrando a força do empreendedor, que apesar de todas as dificuldades, continua lutando. Eu acho que a FIEP, quando ela traz esse processo para a interiorização e ela compartilha conosco esse momento, nos dá certeza que a gente pode ter essa expectativa, de que nós temos realmente um caminho melhor, um futuro melhor, uma sociedade mais justa. O Paraná concentra 50 mil indústrias, de 32 segmentos, que geram 870 mil empregos. A indústria responde por 24,5% do PIB do Estado. Esse setor é representado pela FIEP, por meio de 109 sindicatos industriais filiados. Ainda hoje comentamos isso, da importância dessa união que existe no Paraná. O Paraná já tem algumas características diferenciadas por esse espírito associativista em nosso Estado. Isso soma a importância de estarem os sindicatos e as empresas unidas em prol do crescimento da nossa sociedade. O Paraná O Paraná O Paraná O Paraná